O que é incidência tributária? Quem suporta a carga tributária? Cobrar mais impostos gera mais receita para o Estado? Os impostos devem ser eficientes ou justos? Quem deve pagar impostos? Desde tempos antigos, as pessoas realizam trocas de bens e serviços, cujo valor era determinado pela oferta e demanda. Atualmente, vivemos em uma sociedade em que tudo possui um preço, inclusive o salário do trabalhador. Entretanto, o Estado possui diversas obrigações, como saúde, educação, segurança, entre outras, que possuem custos elevados. Para cumprir tais obrigações e garantir a prestação desses serviços à sociedade, o governo retira coercitivamente uma parte da riqueza dos indivíduos através de impostos. Isso significa que os cidadãos não têm escolha, devem pagar os impostos ou sofrer as consequências, como multas e sanções legais e administrativas. Ao se criar um tributo, deve-se analisar as suas possíveis consequências e de que forma ele irá agir no dia a dia das pessoas, tendo em vista que o imposto reduz o poder de compra da população pois torna os bens e serviços mais caros. A carga tributária pode incidir de maneira diferente sobre consumidores e produtores, dependendo das circunstâncias. No caso dos cigarros, por exemplo, a demanda é inelástica, já que se trata de uma substância viciante, fazendo com que a maior parte do imposto seja repassado aos consumidores na forma de preços mais elevados. Essa análise da forma como a carga tributária é dividida entre consumidores e produtores é conhecida como incidência tributária. Em geral, a incidência de um imposto é dividida entre consumidores e produtores do bem tributado. No entanto, a parte que cada grupo suporta depende da elasticidade da demanda e da oferta. No exemplo dos cigarros, a carga tributária é repassada para o lado mais inelástico do mercado, ou seja, os consumidores. Quando a demanda é inelástica, os consumidores não alteram suas preferências, mantendo suas escolhas apesar dos preços mais elevados, isso significa dizer que o vendedor poderá aumentar o preço sem perder clientes. Isso ocorre também com bens de primeira necessidade, aqueles que compõem a cesta básica. Já quando a oferta é inelástica, como no caso dos hotéis a beira-mar, os vendedores não têm como evitar oferecer o bem tributado, e acabam aceitando preços mais baixos para seus negócios, o que, por vezes, pode traduzir uma margem menor de lucro. Para bens e serviços em que a oferta é elástica, os vendedores podem reorganizar seus negócios buscando evitar ofertar certo bem que sofreu a incidência tributária. Realizar a distribuição da carga tributária sobre os bens e serviços não é algo simples. É necessário analisar a elasticidade da demanda e da oferta. Quanto mais elástica a curva da demanda, mais fácil para os compradores reduzirem a quantidade consumida em vez de pagar preços mais altos, e quanto mais elástica a curva da oferta, mais fácil para os vendedores reduzirem a quantidade vendida em vez de aceitar ganhos menores. Se ambos, demanda e oferta, são muito elásticos, a imposição de impostos gera baixas receitas. É importante notar que a carga tributária não prejudica necessariamente a indústria, pois depende da elasticidade da demanda e da oferta. Em resumo, a incidência do imposto será determinada pela relação entre a elasticidade da oferta e da demanda no mercado. Além da compreensão de como a tributação está distribuída, é importante entender o motivo pelo qual o aumento da carga tributária nem sempre irá gerar uma maior arrecadação para o Estado. A curva de La Feira é um conceito econômico que sugere que, em certas situações, aumentar a carga tributária de um país pode resultar em uma diminuição da arrecadação total de impostos pelo governo. Embora pareça contraditório à primeira vista, esse princípio é uma consequência dos efeitos das políticas monetárias e fiscais. Tradicionalmente, assumir-se que um aumento na carga tributária resultará em um aumento proporcional na arrecadação de impostos, uma vez que o governo está cobrando mais dinheiro dos contribuintes. No entanto, a curva de La Feira sugere que, em determinadas circunstâncias, os efeitos negativos da alta tributação na atividade econômica podem ser tão grandes que a arrecadação total de impostos diminui. Essa teoria reconhece que, à medida que os impostos se tornam excessivamente altos, a iniciativa privada pode ser desestimulada a investir e produzir, diminuindo a atividade econômica e, consequentemente, a arrecadação de impostos. Por outro lado, se a carga tributária for reduzida, os incentivos para investimentos e produção podem aumentar, levando a uma maior atividade econômica e, em última instância, maior arrecadação de impostos. Para ilustrar essa ideia, podemos imaginar dois extremos. Se a taxa de impostos for de 0%, a arrecadação será zero. Por outro lado, se a alíquota for de 100%, a arrecadação também será zero, pois os contribuintes não teriam incentivo para trabalhar e produzir valor. Assim, há um ponto de equilíbrio em que a alíquota de tributação maximiza a receita obtida com impostos. A curva de Laffer representa graficamente essa relação entre a alíquota e a arrecadação, assumindo a forma de uma parábola com seu ponto máximo no ponto de equilíbrio. A teoria foi proposta pelo economista Arthur Laffer, que defendia a redução dos impostos como forma de estimular a economia e aumentar a arrecadação do governo. Um dos desafios da curva de Laffer está em determinar a alíquota que maximiza a receita tributária sem prejudicar a economia. Essa tarefa é difícil, pois cada situação econômica demanda uma curva específica, e seu cálculo envolve diversas variáveis complexas que se alteram constantemente. Devido a essas limitações, é complicado aplicar a curva de Laffer diretamente na formulação de políticas tributárias. Seu uso é mais teórico do que prático, servindo como um argumento conceitual a ser levado em consideração quando o governo considera aumentar o valor. E você, o que entende sobre esse assunto? Que políticas complementares podem ser adotadas objetivando minorar os efeitos da incidência tributária? Quais sugestões podemos oferecer aos formuladores de políticas? Deixe seus comentários. O que você achou desse vídeo? Ative o sininho, curta e compartilhe. Seu apoio é muito importante. Ative o sininho, curta e compartilhe. 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 Obrigado.